4 mil pessoas protestaram pela legalização da maconha nesta sexta-feira em Brasília, segundo a estimativa da polícia militar. No país, a maconha é a terceira droga mais consumida, atrás apenas do álcool e do cigarro. Este estudante de psicologia defende a liberação controlada para uso medicinal. Já foi mais que provado por muitas pesquisas, pessoas ao redor do mundo com esclerose múltipla, com câncer, com AIDS, com um monte de doenças que estão usando e estão tendo benefícios, sim, sem ter qualquer prejuízo, sem viciar, já foi sintetizado em forma de comprimido e entre outras coisas. O professor de História, Suai Teodoro, é a favor da liberação total, como na legislação uruguaia aprovada no ano passado. Eu acho que tem que ser para tudo, considerando que a maior parte dos usuários com certeza não usam apenas para fim terapêutico, mas usam o recreativo. O Senado discute uma sugestão de lei para regular o uso recreativo, industrial e medicinal da maconha. A proposta de iniciativa popular foi apresentada pelo portal E-Cidadania, que tem mais de 20 mil apoiadores. Eles argumentam que o tráfico gera violência, crimes e corrupção. Cabe ao relator, senador Cristóvão Buarque, decidir se a sugestão vai virar projeto de lei para tramitar na Comissão de Direitos Humanos. A Câmara já tem dois projetos sobre o assunto.